Gente, uma mulher de 58 anos foi presa depois de entregar uma caixa na casa, na empresa dos familiares do governador Romeu Zema, isso na cidade de Araxá. E nesse pacote, nessa caixa, o que havia? Uma bomba falsa. As pessoas ali perceberam pelo barulho que esse embrulho fazia e imediatamente chamaram a polícia militar. O esquadrão antibombas de Minas Gerais foi acionado então e aí quando abriram esse pacote, vejam só a imagem, vejam só o que estava lá dentro. Deixa eu conversar ao vivo com a Débora Pérez, direto de Araxá. Débora, eu imagino, fico pensando aqui no susto, né? E essa mulher, como se diz assim, na frieza de entregar ali o pacote pessoalmente, conta pra gente, já se sabe qual é o perfil dela, o que ela pretendia. De fato, esse pacote e a carta eram endereçados ao governador de Minas Gerais, Débora? Pois é, Meire, foi um presente que parou a cidade de Araxá, viu? Eu fiz questão de fazer essa participação ao vivo aqui na Avenida Getúlio Vargas, que é a avenida onde tudo isso aconteceu. Vocês percebem nessa hora do dia a movimentação intensa? Pensa essa avenida fechada bem na hora do almoço, a confusão que não se formou por aqui. Até porque, depois que esse presente foi enviado e a família suspeitou de que poderia ser uma bomba, houve sim a interdição dessa via. A polícia militar esteve por aqui, CETRAN também contribuindo muito nesse trabalho. Essa mulher deixou esse presente na casa dos pais do governador, que fica nessa avenida. E ao lado dessa residência também tem um comércio da família, que é uma loja de roupas. Esse presente, ele veio acompanhado de uma carta, que ainda não sabemos qual é o conteúdo dessa carta, mas esse presente se tratava sim de uma bomba falsa. Mas até que foi possível compreender que de fato era uma bomba falsa, foi possível solicitar, pedir para que o esquadrão antibombas viesse até a cidade de Araxá. O esquadrão que saiu lá da cidade de Belo Horizonte, lá da capital, veio, gastou algumas horas para chegar por aqui. E enquanto isso, muito se falava, muitas pessoas passando pelo local, observando que a rua estava interditada e tentando compreender a todo momento do que se tratava. Governador, ele é de Araxá, ele passa vários fins de semana aqui, os pais dele são daqui da cidade. Essa bomba, inclusive, ela foi endereçada exatamente para essa casa, que ali no anexo também funciona essa loja. E ela veio com uma carta, que é o que está todo mundo perguntando, viu, Mery? Em relação a essa mulher, a função dela basicamente foi cumprida. Ela veio, entregou essa caixa com esse presente e rapidamente já saiu. Depois, através de um trabalho de monitoramento da polícia e também do BOP, especializado em trabalhos como esse, foi possível rastrear essa mulher e ela foi presa ali na estrada que leva, que liga Araxá à Uberlândia. Ela foi presa, ainda está na delegacia, a gente está acompanhando esse processo de investigação e a única informação que a gente tem é de que ela veio lá de São Paulo. Não sabemos ao certo qual é o conteúdo que tinha nessa carta, mas o que a gente consegue, e muito tranquilizar os nossos telespectadores, é de que era uma bomba falsa. Era, sim, de fato, um presente que foi endereçado ao governador Romeu Zema. Ela deixou isso muito claro, pelo menos através da nota que foi enviada, que esse presente deveria chegar até o governador. Lembrando ainda que o governador ontem estava cumprindo uma agenda em Brasília, então não estava em Araxá, mas pelo menos a função, o objetivo que ela tinha de entregar esse presente, ela entregou, viu, Mery? É isso, e é impressionante, né? A Débora Pérez estão trazendo as informações, a mulher é de São Paulo, olha só a revelação que a Débora trouxe para a gente. E qual era, de fato, a intenção dessa mulher? Não era uma bomba verdadeira, era uma bomba falsa. Será que ela queria passar um medo, mandar uma mensagem? E agora a gente vai seguir acompanhando as investigações para tentar entender o que motivou essa mulher a fazer isso, que com certeza mobilizou toda a cidade de Araxá, como a gente está vendo ali, e preocupa, né? E preocupa. É claro que você terá mais informações ao longo da programação da TV Paranaíba, e repito, esse sim deve ser um dos principais assuntos desta quarta-feira. Débora, obrigada pela sua participação.